Foi. Então, hoje o Gustavo apresenta, vai ser uma apresentação provavelmente em duas partes nesse seminário, porque depois provavelmente vai ter uma parte dele que vai ser lá no combinando, vai ser bem misturado. Então, tem um pouco de grafo e tem um pouco de topologia aí misturados, acho que hoje vai ser um pouco mais para o lado de combinatória. Pode ir lá. Então, basicamente, a gente vai introduzir um conceito de algumas coisas básicas de grafo, só para dar o porquê do que a gente vai fazer, porque a intenção do espaço de extremidades é estender algumas coisas, alguns teoremas interessantes de grafos finitos, mas se a gente não souber nem dos grafos finitos, daí, tipo, não tem o que se tem dele, então tem que começar do começo. A gente vai falar sobre o espaço de ciclos, que é uma espécie de espaço vetorial, assim, dentro do grafo. Bom, vou começar, comecinho, começo, começo. Um grafo direcionado, é uma tripla, que envolve E, conjunto de arestas, V, o conjunto de vértices, e uma função de incidência. Ali o I está do E para o V2, mas ele poderia ir do E para o V, união com V2, para você permitir loops. Poderia ir ver união com V2, união com V3, se você quiser um multigrafo e arestas que ligam três vértices ao mesmo tempo. Mas aqui a gente vai, nossa discussão vai ser só com relação a grafos simples mesmo, tipo, são arestas com dois vértices. Então, a interpretação dessa tripla é, você pega um E, naquele E de G ali, a gente denota aquele E por E de G. E se a incidência do E for XY, isso basicamente quer dizer que a gente tem essas duas extremidades aí do vértice, né? Tipo, a origem, a ponta do vértice e a outra ponta do vértice. Se a ordem do XY não importar para você, a gente acaba com o grafo não direcionado, que meio que vai ser sobre o que a gente vai falar. Grafo não direcionado, simples, aí vai. Mais algumas definiçõezinhas. Sobre grafos é quando você pega essa tripla aí e pega subconjuntos, né? Tipo, E' um subconjunto de E e V' um subconjunto de B. De uma tal sorte que a função de incidência ainda faz sentido, né? Na hora que você pega as pontas da sua aresta, essas extremidades X e Y pertencem a esse velhinho que você pegou. Senão não faz sentido. Certo. Um outro jeito de você pegar um subgrafo do seu grafo é você pegar, tipo, um subconjunto de vértices e se perguntar exatamente quais são as arestas que incidem sobre esses vértices, né? Tipo, a gente tem esse V' aí, né? V' contido em V. E aí você pega só as arestas, tanto o X quanto o Y aqui nessa imagem pertence ao V'. Só os caras que têm pontas no velhinho. E a gente dá nota pra isso por G, cocheio de velhinho. E o nome disso é grafo induzido por velhinho. Está clara a definição de reunião, interseção, subgrafos, apesar de que eu acho que a gente... Não, a gente vai usar, na verdade, reunião, interseção, às vezes. Vou falar de caminhos. Então, caminhos são subgrafos, em particular, cujos vértices, na hora que eu usar essa anotação V de alguma coisa, V de um subgrafo, são os vértices desse subgrafo, né? E os vértices de um caminho, eles são uma espécie de sequência, né? Está aí, V menos 2, V menos 1, V0, V1, V2. E essa sequência, tipo, esse caminho é tal que o VN menos 1 tem uma aresta com o VN, né? Tipo, números adjacentes, vamos colocar assim, tem uma aresta entre eles. E você só vai pegar essas arestas do seu gráfico, né? Então, tipo, literalmente, o que está desenhado aí é o R. São só essas arestas aí que você vai tomar. Então, se essa sequência de vértices, você toma uma sequência finita de vértices, né? A gente chama esse caminho de finito. Então, isso aí é um caminho, isso que está mostrado aí é um caminho finito entre o V menos 2 e o V2, certo? Se o N pertenceu aos naturais, então, tipo, essa sequência de vértices vai embora, a gente chama isso de raio, certo? Tem uma setinha aí, tipo, tem toda essa sequência de vértices. Essa sequência é injetora, tá? É bom lembrar. Se o N pertenceu aos inteiros, a gente tem um raio duplo. Então, dá para você ir nas duas direções. Uma sequência dupla. Subgrafos de raios, que são raios, ou seja, sub-raios de raios, são chamados caudas do raio original. Então, isso que está ali em cima é um raio. E, por exemplo, a gente tem uma cauda desse raio, que é V0, V1, V2, e vai embora. Ou, se não, do V2 para frente. Enfim, qualquer N para frente que você pegar e considerar só os vértices à frente desse vértice, isso vai ser uma cauda desse raio. Certo? Eu estou vendo as mensagens, tipo, em uma outra tela. Se alguém quiser, tipo, ir falando, eu consigo ver aqui. Então, uma outra definição. Parece muita definição agora no começo. Eu defini o ciclo como um caminho, mas aí eu defini o caminho como vértices, que é uma sequência injetora, e agora não vai ser mais. Tipo, é basicamente um ciclo, é basicamente isso daqui, quando o V menos 2 é igual ao V2. Certo? A gente une as pontas. É isso. Definição. Agora, vou falar de conexidade. Então, dois subconjuntos de vértices, eles são... Existe um caminho finito entre eles, se você encontra um caminho finito, que uma ponta está no A e uma outra ponta está no B. Tipo, se é possível encontrar um grafo desse aqui, onde o V menos 2 está no subconjuntos de vértices, e o V2 está no subconjuntos de vértices. O A e o B, tipo, esse caminho testemunha que o A e o B são na mesma componente conexa já, certo? Tipo, existe uma ponte entre o A e o B. Um grafo é de conexo, se existe um caminho finito entre quaisquer vértices desse grafo. A maior parte das vezes aqui, ao longo da apresentação, se alguma coisa estiver dando errado, enfim, em geral a gente vai assumir conexidade e finitude local, né? O que é finitude local? Cada vértice tem um número finito de arestas que insinem em cima dele. Então, enfim, em geral essas duas hipóteses vão estar sendo usadas aqui. Então, uma componente conexa de V, se o seu G não for conexo, é o subgrafo induzido por vértices que podem ser alcançados via caminho infinito. Tipo, é a componente conexa do G que tem o V, ou você pega os us que você consegue atingir via caminho infinito do seu grafo, a partir do V, e faz o grafo induzido disso e vai ser a componente conexa do V. Note que quando você retira algumas coisas do seu grafo, retira um vértice, retira uma aresta, você está diminuindo a conexidade do seu vértice, né? Porque às vezes a aresta que você retirou, por exemplo, você tem uma ilha e um continente, uma ponte entre essa ilha e o continente, a hora que você retira essa única ponte que ligava essa ilha, você aumentou o número de componentes conexas, né? Porque agora a ilha vai ser uma componente conexa de si mesma. Então, em linguagem matemática, isso fica assim, né? Tipo, π0 de uma coisa, a gente vai dizer que é o número de componentes conexas dessa coisa. Então, a hora que você retira alguns vértices, ou você retira algumas arestas, o número de componentes conexas aumenta. Então, suponha agora que você particiona todos os vértices do gráfico em duas partições, né? Tipo, tem um grupo de vértices aqui e um grupo de vértices do outro lado. As arestas, que tem exatamente uma ponta em V1 e a outra ponta em V2, a gente vai chamar de corte dessa partição, né? Então, eu vou voltar muitas coisas agora. Então, uma aresta de B do corte entre duas partições são exatamente os caras onde o X está no V1 e o Y está no V2. Agora eu paro de saltar por um pouquinho. O D é dito corte dessa partição. Repara que se você tirar o D, você... Suponha por um momento que você começou com o grafo conexo. Se você retirar o D do seu grafo, você meio que criou duas ilhas, né? Tipo, algumas componentes conexas que estão aqui no V1 e outras que vão ser induzidas pelo V2. de vez em quando eu não vou dizer que esse corte é associado a... essa partição de vértices, mas às vezes eu vou dizer que esse corte é associado a duas componentes conexas. Então, eu queria que deixe claro que vai ter essas duas coisas acontecendo, às vezes. Eu esqueci de definir a árvore na apresentação. Uma árvore é um grafo que não tem ciclos. Basicamente, você não consegue dar voltas nessa árvore. E a gente pede conexidade desse grafo também. Então, entre quaisquer dois vértices de uma árvore, existe um caminho. da proibição de ciclos que você... da mera proibição de ciclos dentro desse objeto, desse subgrafo, você já tira que esse caminho que existe entre esses vértices é único. Se houvessem dois distintos, você fecharia um ciclo, um caminho aqui e outro caminho lá. E uma árvore de extensão é uma árvore... É uma árvore mais especial ainda, que tem todos os vértices do seu grafo. Então, ela conseguiu alcançar todo mundo. Então, uma árvore de extensão, também chamada de spanning tree, de um grafo G, é um subgrafo T, que é uma árvore, e é tal que os vértices de T é igual aos vértices de G. Se o G fosse... Se o G já fosse uma árvore, então, a spanning tree ia ser necessariamente igual a ela? Sim. Pensando conexidade. Se já é uma árvore... Se já é uma árvore, está conexo, então, qualquer spanning tree deveria ser uma... É, porque se você retirar uma aresta dessa árvore... Ela deixa de ser conexa. Ela já deixa de ser conexa. Então, você vai ter que pegar o grafo inteiro, sim. Tá bom. Ok. Acho que é só para dar uma ideia, mas... Mas isso aí não é uma coisa bem definida, assim... Tipo, com os mesmos vértices, você pode ter mais de uma spanning tree diferente, assim. Um grafo pode ter diversas spanning trees, sim. Tipo, com os mesmos vértices, você pode escolher arestas diferentes, assim, e vão ser igualmente spanning trees. Ou ela é, tipo, a maior, assim, tem alguma... Alguma unicidade, assim? A spanning tree é um elemento maximal que não tem ciclos. É um subgrafo maximal que não tem ciclos do seu grafo. Ou, alternativamente, é um subgrafo minimal que tem todos os vértices do seu grafo e que é conexo. Se o seu grafo for conexo, certo? A generalização disso aqui seria uma spanning forest. Se o seu grafo tiver várias componentes conexas, cada um deles vai ter uma spanning tree. E aí, né, tipo, a reunião dessas spanning trees vai formar a spanning forest. Mas, tipo, isso não... Não necessariamente o caso que a Ulrich falou, a spanning tree é única. Porque você vai ter que pegar o grafo inteiro. Mas, em geral, não é único. Você vai ter diversas spanning trees. E existe um teorema chamado Teorema de Kirchhoff. Que conta essas spanning trees de um jeito bastante interessante. Com os menores, com a história de uma matriz, assim, de incidência dos grafos. É bem legal. Tipo, tem mais do que uma. E tem um jeito interessante de contar o número de spanning trees de um grafo finito. Beleza. Valeu. Beleza. Então, esse é um exemplo de spanning tree. Tipo, dá pra ver esse vermelho? Eu tô ficando com medo. Dá sim, dá sim. Então, nota que, tipo, ela pega todos os vértices do grafo. E, assim, tipo, de cabeça mesmo, você poderia, né, tipo, ver que... O que que eu fiz, tipo, pra obter esse spanning tree? Eu comecei aqui desse vértice. Aí, pega todos os vértices ligados a ele. Aí, pega esse vértice e todos os vértices ligados a ele que ainda não apareceram. Mas, tipo, só tem esse aqui e ele já apareceu. Certo? Então, começa... Mas esse aqui tem alguns vértices novos. São esse e esse. Então, adiciona eles e liga. Então, tipo, esse é um jeito de obter uma spanning tree de qualquer grafo conexo. Você sempre vai conseguir fazer isso. E, de quebra, você obtém uma função distância já, né? Porque, tipo, essas arestas aqui estão numa distância 1 desse vértice que eu escolhi como raiz pra começar. E esses dois aqui estão numa distância 2. Então, esse já tem uso, tipo, com o crítimo de Dijkstra, com minimização de distância, esse tipo de coisa. Mas, se você começasse em outro vértice, por exemplo, nesse daqui, você obteria uma outra spanning tree. Note que, se você adicionar um cara que não tá na spanning tree, você vai ter exatamente um ciclo. Tipo, suponha que tem outro e você vai chegar no absurdo. Eu vou detalhar muito, senão não vai dar tempo de chegar muito longe. Mas, tipo, como ela é uma spanning tree, você tem, entre cada dois vértices do grafo, você vai ter um único caminho, usando só arestas vermelhas da árvore. E, como você fechou um outro, você adicionou uma outra aresta na árvore, e essa aresta tá fora da árvore, por hipótese, você fechou um ciclo com esse único caminho que eu acabei de falar. Então, a gente vai... A gente vai denotar esse C, E aí, esse pontilhado, como sendo um ciclo fundamental de E com relação a T. Então, você pega uma spanning tree e acrescenta uma aresta que não está na sua spanning tree. Isso vai criar um único ciclo, e a gente vai chamar esse ciclo de ciclo fundamental. E eu sempre vou usar esse subscrito E aí, porque esse ciclo é desse E, certo? Eu acrescentei o E e formei esse ciclo. Então, uma outra propriedade de árvore extensão, né? Tipo, imagina que o que tá desenhado aí é uma aresta da árvore de extensão. E, enfim, uma aresta tem dois vértices, e esse trem tá ligado a outros vértices lá em cima, que formam uma componente conexa acima ali, o triângulo superior. E o outro vértice, o incidente em E, tá conectado com a outra componente conexa. Pode imaginar que, tipo, como entre cada dois vértices tem exatamente um caminho, que usa só arestas de T entre esses dois vértices, para que você remove uma aresta que seja, você cria duas componentes conexas, certo? Porque, tipo, se entre esses dois vértices, esse único caminho envolver a aresta E, então quer dizer que uma ponta desse caminho tá numa componente conexa, e a outra ponta desse caminho tá na outra componente conexa. Então, isso é o que eu acabei de dizer, eu acho. Se você retirar E de T, a gente forma duas componentes conexas, que vão contendo uma extremidade de E. E os elementos E barra, que fecham um ciclo fundamental que passa em E, são exatamente os elementos do corte entre esses dois triângulos, essas duas componentes conexas, juntamente com o próprio E, certo? Então, o que eu quero dizer? A hora que você tira o E, você forma duas componentes conexas, e a hora que você se pergunta quais são as pontes entre essas duas componentes conexas, conexas, uma caracterização disso é exatamente o E, o próprio E, e arestas que fecham um ciclo fundamental, que a gente tinha discutido, que envolve o E. Tipo, esse E barra aí, o ciclo fundamental dele, né, esse ciclo fundamental aqui, C, E barra, ele vai ter que passar por E, certo? Porque, justamente porque os vértices incidentes no E barra estão nas componentes conexas distintas, e se você quiser ir de uma ponta do E barra para outra ponta do E barra, você vai ter que passar pelo E, certo? Isso é uma caracterização mesmo. Gustavo, você pode voltar rapidinho no ciclo fundamental, a definição? Sim. Então, o ciclo fundamental, tipo, você acrescenta uma aresta que não está na árvore, está fora da árvore, e isso vai criar um circuito, sempre. Porque, tipo, você já tem todos os vértices na árvore, né, e todos os vértices já estão conectados por um único caminho através de T, usando só arestas vermelhas. Todo vértice de G tem um caminho vermelho entre eles. A hora que você acrescenta uma aresta que não é vermelha, você fecha um circuito com esse caminho vermelho. E ele é único. E a gente chama ele de circuito fundamental, associado a essa aresta que não está na árvore. Tá bom. Valeu. Ah... Então, isso aqui é aquela associação clássica, né, tipo, você associa um subconjunto das arestas, você pega partes de E, pega um S que é um subconjunto de arestas, e associa com a sua função característica, que leva arestas que não estão no S em zero, e arestas que estão no S em um, certo? Mas agora, tipo, a gente pode dar a zero, um, a estrutura do corpo, né, FP, F2, Z2, Z, cociente F2, não sei qual é a sua filosofia, eu chamei de F2 nesse caso. E aí, isso vai dar para aquele espaço de funções características, uma estrutura de F2 espaço vetorial, né, se a gente voltar aqui, a gente pode pegar essa aqui, S, multiplicar por zero, multiplicar por um, somado as funções, né, pontualmente mesmo, XS1 de E, XS1 mais XS2 de E, é XS1 de E mais XS2 de E, e 1 mais 1 vai ser zero, lembrando, de 1 vezes 1 é 1, e assim por diante, o corpo booleando clássico. Note que, quando a gente soma duas funções dessas, dá exatamente a diferença simétrica, né, porque se você pegar um, se você avaliar o lado esquerdo da equação numa aresta que está nos dois, que está tanto no S1 quanto no S2, vai dar um mais 1, que vai dar zero. Então, a interseção entre o S1 e o S2 não vai estar, vai ser avaliada como sendo zero, e aí você trabalha caso a caso e descobre que, tipo, de fato, você vai ter essa igualdade. Calma, o boi, pode repetir. Oi? Essa parte? Tipo, o que é a diferença simétrica, né? Tipo, são arestas, então, lembra, S1 e S2 são subconjuntos de arestas. A diferença simétrica entre o S1 e o S2 são exatamente as arestas que estão só em um desses dois, ou só no S1 ou só no S2. Se ele estiver nos dois ao mesmo tempo, não está na diferença simétrica. Então, tipo, você pega aquele diagrama de Venn, o que está na interseção não está, o que está fora não está, mas só o que está, tipo, no trem, tirando a interseção, é que está lá. Então, se você, tipo, pegar caso a caso no diagrama de Venn, uma aresta, tipo, fora dos dois, uma aresta que está só no S1 e não está na interseção, uma aresta que está na interseção, uma aresta que está em S2 mas não está na interseção, e assim por diante, você está fazendo todas as combinações e você demonstra essa igualdade aí, tipo, é simplesmente essas duas funções avaliadas nas arestas sempre dão a mesma coisa. Entendi. Eu imagino, tipo, que quando essas características é, tipo, uma função que fala assim, tipo, imagina o grafo inteiro e que só as arestas que pertencem ao S1 estão acesas e o resto está todo apagado. Na hora que você soma com S2, você dá uma ordem de acender para as arestas que estão em S2. Só que as arestas que já estavam acesas você apaga e as arestas que estavam apagadas você acende. Então, mais ou menos assim, imparpar, imparpar. Então, o espaço de ciclos de grafos infinitos. Então, lembrando, tipo, a gente construiu esse 2 elevado a E aí que é um espaço F2 vetorial, né, das funções características. Aí agora pega as funções características de ciclos, de caminhozinhos fechados. A gente pode se perguntar qual é o subespaço gerado por essas coisas. E a gente vai definir isso como sendo o espaço de ciclos. Então, o espaço de ciclos é o espaço gerado pelas funções características de circuitos de gênero. É realmente só isso. Então, por exemplo, se S1 e S2 fossem circuitos aqui, a gente acabou de provar aqui a característica da diferença simétrica entre circuitos está no espaço, né, que está no geral. Certo. Então, a cara, tipo, desse espaço é mais ou menos assim. Aquela ideia que eu falei de você só acender as arestas que estão na característica, na função característica que você está pensando, né. o elemento, tipo, a cara geral de um elemento que está nesse espaço gerado vai ter meio que essa cara aí, tipo, de vários circuitinhos acervos ao longo do gráfico. Para quem é da área, se não me engano, as pessoas chamam, acho que tem um teorema que se chama teorema de Veblen, que prova que o grau de todos os vértices nesse nesse tipo de subgrafo é par, e esses vão ser exatamente os subgrafos eulerianos e o celgrafo. O subgrafo euleriano são subgrafos onde você consegue fazer um passeio passando por todos os vértices e voltar aqui pro lado da ponte de Canisberg, Quásco. Então, a gente vai ter esse teorema vou tirar só para a demonstração. Ah, sim, isso é quando a gente for estender os teoremas. Tipo, esses são exatamente os conjuntos que interceptam todo o corte em um número par de arestas. Então, imagina, se você é um circuito e você... Um corte é meio que pontes entre duas componentes conexas, né? Tipo, imagina que tem uma ilha, um continente, e o corte entre essa ilha e esse continente são pontes entre a ilha e o continente. Se você é um ciclo e você atravessa uma ponte, em algum momento você vai ter que voltar, certo? Se você começou na ilha você vai ter que voltar, então você não pode atravessar um número ímpar de pontes sendo um ciclo. Você tem que voltar alguma hora. Então, a interseção entre você, ciclo, e as pontes, que é o corte, tem que ser par, porque se você vai, você tem que voltar. Mais ou menos essa é a intuição. que vai se seguir agora, a gente vai procurar tipo, conjuntos, conjuntos, a gente tem esse subespaço aí, e a gente cria conjuntos geradores interessantes, certo? De preferência, uma base até, se for possível. Então, o que segue nessa discussão é tipo, algo nessa direção. A gente quer encontrar buracos tão pequenos no grafo que não dá para dividir, e esses caras vão ser meio que uma base do espaço. Então, o que a gente tem aí é um circuito em azul, e uma corda nesse circuito, que é uma aresta que liga dois vértices do circuito, mas que não é uma aresta que está no circuito, tipo, uma corda é uma aresta que não é azul. Aqui a gente tem uma combinação linear, aquela ideia que eu falei de tipo, você vê que a aresta, nesses dois circuitos que estão na direita, a aresta vermelha que está nos dois é a mesma aresta do gráfico, não são duas arestas vermelhas distintas, são a mesma aresta. Então, a hora que você soma ele acaba ficando apagado aqui, tipo, as criaturas não pontilhadas elas são avaliadas como um, vamos dizer assim. A hora que você soma vai ficar tipo um vermelho mais um vermelho, vai ficar zero vermelho, uma só função característica, e aí a aresta vai ficar apagadinha aqui. Então, a gente tem uma combinação linear de dois circuitos dando outro circuito, certo? Na verdade, é das características desses circuitos, mas eu já estou, tipo, eu estou somando um circuito agora, esquece as características. As características são o próprio circuito, como a gente tinha discutido, essas duas coisas são a mesma coisa. Características e subconjuntos são a mesma coisa. para uma aplicação, tipo, isso aí é, esse negócio é relevante em problemas de relacionamento com leis de Kirchhoff. Enfim, eu não sei se alguém já viu circuitos ou alguma coisa assim, mas a hora que você vai fazer a lei de Kirchhoff, do potencial elétrico, nos dois circuitos da direita, se você fizer isso direitinho, ou seja, no sentido, se você tomar a corrente no sentido anti-horário nos dois circuitos, e você somar as duas equações, vai dar a equação do circuito da esquerda, porque quer dizer que, tipo, o equacionamento desses três circuitos vai ser linearmente dependente. essa relação de dependência ou independência ou dependência linear entre esses três circuitos é importante para você não equacionar coisa à toa no seu algoritmo, sei lá, que você está trabalhando, uma rede hidráulica, você só vai trocar potencial elétrico por altura hidráulica, enfim, em todas as aplicações desse negócio, meio que, isso aqui vai aparecer. Pois é, ex-engenheiro é uma coisa triste. Então, dado um elemento no espaço de ciclos, note que ele tem uma corda, se ele tem uma corda, a gente pode decompor ele como a soma de dois ciclos sem nenhuma corda. Então, tipo, se você achou uma corda, você faz esse truquezinho que a gente está usando e você conseguir uma decomposição em dois ciclos que não tem nenhuma. Então, tipo, você meio que está tentando encontrar circuitos minimais, esses buracos tão pequenos que você não consegue fechar mais. Isso tem a ver com um pouco de topologia algébrica, mas eu não estudei muito esse negócio. Tem cara, né, tipo, daquelas coisas de fundamental, mas eu não fui muito, eu não adentrei muito esse negócio porque eu já entrei num buraco negro sem fundo com esse projetinho. aqui eu estou, tipo, só tentando fazer uma argumentação informal de que você pode ir se tiver mais corda, você pode ir fazendo isso e decompondo em caras que têm menos corda, certo? Estou tentando fazer um argumento indutivo aqui que, enfim, você sempre vai conseguir fazer uma soma com caras que não têm corda. Então, circuitos sem corda são essa nossa base que a gente está procurando e eles também são chamados de circuitos induzidos, né, porque, tipo, pega o conjunto de vértices de um circuito e toma G, coxete, esse conjunto de vértices, ou seja, o subgrafo induzido por todo o grafo pelos vértices do circuito. Se tiver uma corda, ela vai aparecer, certo? Tipo, se essa corda aqui existe aqui nesse circuito, o mouse aparece, né? Nesse circuito que o mouse está andando, se você pegar o subgrafo induzido pelos vértices dele, essa aresta vermelha vai aparecer porque ela pertence ao grafo, certo? Ela não pertence ao circuito, mas ela vai aparecer. Então, os circuitos induzidos, ou seja, quando você induz pelo grafo da ele mesmo, são exatamente os circuitos sem corda e eles geram o espaço dos circuitos. Eles são a base bonita. Certo? Então, eu vou tentar provar que, tipo, depois que eu terminar a demonstração eu vejo que eu provei. Então, pega uma árvore de extensão e C é um ciclo sem corda. Então, pega esse C aí e supõe que ele seja um ciclo que não tenha corda. Lembrando que corda é uma aresta que, tipo, está fora do circuito e que liga dois vértices do circuito. Então, considera S o subgrafo induzido pela árvore. Então, são arestas que estão na árvore. Arestas que estão na árvore são vermelhas, né? Então, tem o T vermelho aí e aí você pegou um S o subgrafo induzido dentro da árvore pelos vértices do circuito. Então, a gente tem esses vértices aí do circuito e a gente pegou as arestas que pertencem à árvore que ligam esses caras. Tipo, para começo de conversa, como essa árvore é de extensão, todos esses vértices vão ser cobertos por S, certo? Porque sempre vai ter um caminho entre a árvore e dentro da árvore que liga esses vértices. Por hipótese. E o S, que é esse conjunto que está aí em vermelho, ele não vai poder ter ciclo porque ele é um subgrafo da árvore. E a gente definiu que árvores não podem ter ciclos dentro delas. o S é um subgrafo do T, ele vai ser conexo por tudo isso que a gente discutiu, ele não vai ter ciclos porque árvores não têm ciclos e ele vai ter todos os vértices de C porque a árvore é de extensão. É um spanning tree. Então, suponha por contradição que o S não é um subgrafo do circuito. Então, tipo, que é o que está acontecendo aí, né? Você tem arestas que estão no S e que não estão no circuito. Só que isso são exatamente cordas, certo? E a gente assumiu que o circuito não tem cordas. Então, o que está desenhado aí não pode acontecer. Então, o S é para ser um subconjunto dos circuitos. E aí, a gente tem uma outra obstrução que é como ele é um subgrafo dos circuitos, o grau de cada vértice no S. Ah, eu defini grau, né? Grau é o tanto de arestas que incide no vértice que... Bom, você pega o vértice e vê quantas arestas estão ligadas nele e esse é o grau. Pronto, se define. Tipo, se o S é um subgravo de C, então o grau tende a diminuir, né? Porque as arestas do S é um subconjunto de arestas de C. Só que num circuito o grau de qualquer vértice é 2. C é um circuito que parece uma estera com etária. Enfim, argumentando mais um pouquinho nessa linha de pensamento, a gente chega à conclusão de que o S vai ter que ser um caminho, um T caminho, porque ele está dentro de T, entre dois vértices de C. Então, todo mundo vai ter grau 2, exceto dois caras que vão ter grau 1. Se todo mundo tivesse grau 2, você teria um ciclo dentro da árvore, o que você não pode ter. Certo? Só que o ciclo é um ciclo, então, tipo, falta alguma coisa, né? Falta essa criatura aqui, ligando o X com o Y para você completar o C inteiro. E essa coisa não pode ser esse caminho selinha, né? O Júnior aqui deve haver um caminho selinha, disjunto, conectando X e Y dentro das arestas do ciclo, só que fora da árvore, porque senão, de novo, a árvore teria ciclo. Só que esse caminho não pode envolver, tipo, ele não pode vir em outra aresta aqui no meio e depois vir para cá, porque senão esse vértice aqui, tipo, ele não está no ciclo. A gente tomou coisas induzidas pelo ciclo, então, não pode ter vértice fora. E o S já pegou todos os vértices do C, né? Não tem ciclos e tem todos os vértices do C. Então, realmente, esse caminho selinha é uma única aresta, que é essa aresta que está aqui. Não tem outra opção. Mas, então, a gente descobriu, basicamente, tipo, que o C é um circuito induzido, desculpa, é um circuito fundamental dessa árvore de extensão vermelha ali, associada a essa aresta azul. A gente começou com o C, foi chegando nos absurdos e chegou que ele é um circuito fundamental. Então, como os circuitos, a gente provou meio que informalmente que os circuitos fundamentais geram o espaço de ciclos e aí a gente pegou um circuito fundamental e uma árvore de extensão e provou que esse circuito fundamental que esse circuito, desculpa, sem cordas, a gente pegou um circuito sem cordas e uma árvore de extensão e a gente provou que esse circuito sem cordas é um circuito fundamental dessa árvore de extensão. Se a gente tivesse pegado outra árvore de extensão, esse trem podia estar associado a outro rei, certo? Que, tipo, se você pegar uma outra árvore de extensão, alguma dessas arestas vermelhas talvez não estivesse nessa árvore de extensão, enfim, a figuração seria completamente diferente, mas a questão é, existe um E azul que a hora que você acrescenta ele na sua árvore vermelha, você fecha um ciclo fundamental que é o seu ciclo sem cordas. Então, isso tudo foi uma discussão meio que muito apressada para chegar nesse teorema que é meio que o assunto, assim, tipo, é isso aqui que eu vou querer estender para o caso infinito e não vou conseguir hoje. Então, se você já ter árvore de extensão de G, de um grafo, o espaço de ciclos é gerado pelas características de ciclos fundamentais de T. Então, os CEs, esses caras aqui, ah, esses caras aqui, formam uma base do espaço de ciclos. E, tipo, isso é interessante, né, porque bom, voltando para aquele assunto de física, já que parece que eu tenho alguma plateia aqui, se você fizer a análise de malha de um circuito, você precisa equacionar exatamente essas malhas, esses circuitos, certo? Esses são os caras que geram todos os seus circuitos. Qualquer, tipo, em qualquer aplicação, em qualquer lugar que você tiver e circuitos forem interessantes, achar caras que geram essas pessoas é interessante, certo? Ainda mais um trem minimal que gera essas coisas. E aí, você só prova para essas coisinhas e, às vezes, você consegue provar que isso implica que você provou para coisas horas. Então, a gente tem esse teorema aí, esse é o teorema central dessa apresentação e, provavelmente, da próxima, só que a próxima talvez eu acrescente mais alguma coisa. Então, o que a gente mostrou é que o C é o gerado por essas características de circuitos fundamentais que você varia o E azul fora da árvore, né? Uma areça que está no G, mas que não está em T. E aí fica a pergunta, vale isso para grafos infinitos? E aí, a gente entra em alguns problemas. Então, a gente tem arestas pertencerem, tipo, você passa a poder ter infinitos ciclos, né? Por exemplo, isso aqui é um caso muito clássico, tipo, usado bastante como exemplo. O pessoal chama de escada infinita, né? Então, tipo, você tem o N e o VN pertencente aos inteiros aí, né? Tipo, esse trem vai para frente e vai para trás assim infinitamente. E sempre tem essa arestinha vertical ligando esses caras. Então, concentra sua atenção na aresta vertical que liga o U1 ao V1. Então, logo aí na nossa cara já tem um quadrado fechando um ciclo, certo? Só que você vai ter outro ciclo que é o U1, U3, V3, que não está na figura, V1, U1. Um retângulo que está mais lá na frente. E aí você pode seguir esse processo e, tipo, descobrir que esse U1, V1 está em infinitos ciclos. E a hora que você somar as características desse ciclo, não vai fazer sentido que você vai somar um com ele mesmo enumerável vezes. E isso não é legal. A gente não pode fazer isso. Não faz sentido. É o quê? É zero ou é um? Não sei. Então, eu já vou tentar resolver esse problema com essa definição aqui, mais ou menos. Isso já motiva essa definição, na verdade. Então, se a gente pegar, a gente vai chamar de família magra de circuitos, uma família de circuitos tal que toda a aresta de G está em, no máximo, um número finito desses circuitos. Então, essa família de circuitos que eu acabei de dizer ali em cima da escada infinita, então a gente tem esse quadrado, daí um retângulo lá na frente, e esse trem vai indo até o infinito, isso não é uma família magra de circuitos, porque a aresta U1, V1 está em infinitos desses circuitos, está em todos esses circuitos, na verdade. Então, esse é um exemplo de coisa que não pode acontecer. Toda aresta do grafo tem que estar em um número finito de circuitos, é uma família magra. Eu tentei achar uma motivação mais clara do porquê que a gente vai considerar alguns pontos no infinito, no grafo, mas isso parece estar mais associado com a extensão de algumas propriedades de dualidade de grafo, enfim, isso seria assunto para outra apresentação. Então, agora a gente vai entrar, tipo, a partir daqui, essa discussão já foi uma discussão meio que no, e agora, e para grafos infinitos, a partir daqui a gente vai entrar num set infinito mesmo, então os nossos grafos agora poderão ter infinitos vértices, ok? em geral eu vou assumir que ele é conexo e que ele é localmente finito, ou seja, que todo vértice tem infinitas arestas incidindo nele. Então, vamos fazer algumas definições, você lembra, raio é um caminho infinito lá, tipo, que você começa em um e vai até não querer mais, pega aí um raio e S um conjunto finito de vértices. A gente vai tomar C de S R como sendo a componente conexa de G exceto S que contém uma cauda de R. Então, tipo, para começo de conversa, o R tem infinitos vértices e você retirou do seu grafo o conjunto S, que é um conjunto finito de vértices, então você não retirou todos os vértices de R, em particular, por mero argumento de cardinalidade. Então, pega um vértice que está, que não foi removido e se pergunta, tipo, qual a componente conexa do grafo que esse trem está, enfim, essa componente conexa precisa conter cofinais vértices do R, né, tipo, é meio que uma ideia de, a ideia intuitiva aqui é mais ou menos tipo, o R é um net e essa componente conexa é aquele aberto que você encontra quando a sequência converge para alguma coisa. Então, de novo, essa aqui vai ser uma prova também parecida com um net não converge para dois pontos no espaço housework, assim, tipo, suponho que fossem duas componentes conexas, e aí, tipo, o C1 tem uma cauda R barra e o C2 tem uma cauda R tio. Só que uma dessas caudas é a cauda da outra cauda, certo? Ou R barra é uma cauda do R tio ou R tio é uma cauda do R barra. Mas aí, essas duas componentes conexas vão ter que ser iguais. Não tem outra alternativa. a gente tem um absurdo porque uma cauda é o subgrafo de uma outra cauda. Então, tudo que eu quis dizer com essa conversa é que, tipo, a hora que você retira vértices do seu grafo, só vai existir uma componente conexa que contém uma cauda do seu raio. Então, você fixou um raio, retirou um número finito de vértices do seu grafo e aí você procurou lá dentro do seu grafo uma componente conexa que tem uma cauda desse raio. E esse cara é único. Certo? Tá meio rápido, né? Eu não achei que eu fosse chegar aqui tão rápido assim. Tá bom. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Não. Não. Tipo, aqui já meio que mora... Eu comentei no combinando da sexta passada que tinha uma interseção entre aquele jogo de cops and robbers que o Lucas deu e isso daqui, né? E aparentemente tem mesmo, eu também não fui muito atrás disso, mas... Essa função, esse S, que é o... Então o jogo cops and robbers tem um número finito de policiais no seu grafo, eles podem ocupar vértices, você é um ladrão, então não fugir dos policiais. Essa função que pega o S você interpreta como as posições, exatamente os vértices onde estão os policiais, e a componente conexa associada a esse trem é para onde o robber está querendo fugir, aparentemente. Certo? Então... Então esse negócio aí é meio que uma estratégia do ladrão que está rolando aí. Para mais sobre isso, o Lucas pode pesquisar um pouco e apresentar para a gente o que é bonito. Então a gente vai associar raios que que a hora que você remove vértices eles fogem para a mesma componente conexa, certo? Considere dois raios aí, R e S do seu grafo. A gente diz que eles estão relacionados por uma relação de equivalência aí, se Deus quiser. Se é somente sempre que você para qualquer número, para qualquer quantidade finita de vértices que você retirar, o R e o S tem cauda exatamente na mesma componente conexa, certo? Então o tipo tem que valer para qualquer conjunto finito de vértices que você retirar do seu grafo. Ok. Então, isso é uma equivalência porque do jeito que eu defini está tão ok que é porque é igual é uma equivalência. Tem mais muito o que dizer, é só olhar ali e realmente é só isso. Mas intuitivamente, os dois raios são equivalentes se para qualquer finito os vértices que você retirar eles estão na mesma componente conexa. Só que imagina, se você for retirando os primeiros vértices dos dois raios, isso quer dizer que co-finalmente lá para frente sempre você vai conseguir encontrar vértices lá na frente do raio que você acha um caminho entre eles, você consegue conectar esses dois caras. Certo? Então tipo, raios são equivalentes se eles estão infinitamente ou co-finalmente embaraçados. Tem infinitos caminhos entre esses dois raios, certo? Por maior que você pegue o N e lá para frente você consegue achar um caminho entre esses raios. Então imagina que eles estão posturados juntos, você tem dois raios assim e tem vários caras. Eu acho que o exemplo que você deu da escada infinita, se você pegar o raio baixo dá isso. Exatamente, você pega o 1, o 2 até o infinito e o V1 até o infinito. Eles estão embaraçados, finalmente embaraçados, tem sempre o braço da escada conectando esses dois raios. Então o R1 e o R2 vão estar associados, eles estão embaraçados e o S2 e o S1 eles estão embaraçados também. Certo? Então raios de mesma cor aí, eles são equivalentes. Nessa nossa equivalência. Então finalmente a gente está pronto para definir o que é extremidade, né? Então o nosso conjunto de extremidade é a gente vai pegar o conjunto de raios do seu grafo e a gente vai conscientar por essa relação de equivalência e a gente vai obter esse ômega zão de G aí, que é o conjunto de extremidades. E a classe de equivalência de um raio, eu vou usar essa notação de cochete aí. É interessante lembrar que esse cochete ele depende do G, porque se eu remover algumas arestas do G, grafos que eram identificados antigamente podem passar a não ser mais identificados, certo? De novo no exemplo da escada, se eu remover todas as arestas verticais, os raios azuis não serão mais idênticos, grafos, certo? Então, isso depende do grafo. Se você tentar fazer essa relação de equivalência por um subgrafo do grafo, você pode obter outras identificações, outra relação de equivalência. a gente vai finalmente definir um espaço topológico, dado o G é um grafo, então, nossa intenção aqui é definir um espaço topológico. Então, a gente precisa, a gente precisa de um conjunto e de um sistema de vizinhanças em torno de cada ponto, certo? essa receita do bolo que a gente precisa. Então, a gente vai começar com o que é conhecido como topologia de um complexo, para quem é da área. Então, é o que você imagina que um grafo seja, você imagina um grafo que está na sua cabeça, é isso, cada aresta é uma cópia do intervalo, 0,1, e você identifica uma extremidade da aresta, que é o 0, com um vértice incidente e o outro vértice incidente você identifica com um, certo? E aí, a gente obtém um espaço topológico, já, tipo, esses pontos a gente já tem uma vizinhança, um sistema de vizinhança estabelecido pela topologia quociente, que a gente está identificando alguns vértices com alguns pontos de algumas arestas, e a gente obtém esse espaço com MTG aí. Então, um pouquinho mais formalmente, talvez, você pega uma reunião disjunta de intervalos, número de arestas e intervalos disjuntos, como soma topológica mesmo, e aí você vai identificando os, via uma relação de equivalência, as extremidades de cada uma dessas arestas com os vértices incidentes nessa arestas. Você tem vários intervalinhos assim, flutuando, e você prega eles no vértice que incide sobre esse negócio. Eu considerei agora, o nosso conjunto desse espaço vai ser isso daí, MDG, união com as extremidades, união disjunta. Então, no MDG, a gente já tem um conceito de topologia estabelecido, o que falta para a gente estabelecer aqui é o que é qualquer cara de uma vizinhança básica de uma extremidade, certo? Então, a gente vai definir isso agora. Então, só mais uma discussãozinha aqui antes da gente entrar nisso, se você pegar em MG, você vai ter dois tipos de pontos, tipo, as extremidades das arestas e os interiores das arestas, vamos dizer assim. Os interiores da aresta, tipo, localmente vai aparecer R, certo? Só que nas extremidades vai aparecer um ventilador, um fan, acho que o Ori que chama. E, como sempre, você vai ter problema de primeiro enumerabilidade aí, então, por exemplo, se você pegar epsilon n igual a 1 sobre n, esse negócio vai ser uma vizinhança do vértice que está embaixo aí, certo? Bom, por enquanto, nessa topologia, tem umas quatro topologias em cima desse conjunto que está aí em cima, e cada uma tem umas propriedades interessantes, mas, tipo, não, é muita informação. Então, a gente vai definir uma vizinhança básica. Ignora tudo que está aí, tipo, a vizinhança básica são coisas vermelhas, ok? De R. Então, a extremidade é a classe de equivalência desse raio R, que está aí. Essa vizinhança básica vai tomar como parâmetros um conjunto finito de vértices, que é esse S, que está aparecendo aí, e um conjunto tipo de y reais, que está indexado para um conjunto que a gente ainda não sabe o que é. Então, eu vou pintar de vermelho as coisas que estão nessa vizinhança básica dessa extremidade, que é o R, que está aí, certo? Então, vamos adicionar coisa por coisa. Então, tipo, vamos começar pelo R, que é a coisa mais óbvia, o R tem que estar na vizinhança básica dele próprio. Aí o R. Ele é um raio, estou tomando, tipo, pega o R como representante da extremidade, enfim, coloca ele aí, ele é um ponto do... Eu estou representando extremidades como um raio representante dessa extremidade, ou algo assim, certo? Se você pega esse conjunto finito de vértices, a gente tem que ter uma componente conexa, C, né, que a gente já tinha discutido, C de S e R, isso está bem definido, não importa, tipo, por definição do que é a equivalência, importa o representante de R que você pega e você vai ter a mesma componente conexa, então, está tudo bem, que é a componente conexa do G, tirando esses vértices que contêm uma cauda de R. Então, a aparência do negócio vai ser mais ou menos assim, né, tipo, você tem... Você retirou o S, então você meio que desconectou o seu grafo e aí separa, tipo, essa desconexão com essa linha vertical pontilhada que está aí, então, que está à esquerda são coisas que estão fora da componente conexa que tem uma cauda de R e à direita é a componente conexa que tem uma cauda de R, certo? E aí tem um monte de ponto, um monte de aresta, enfim, tem todo esse negócio aí. E o R vai ter uma cauda lá dentro que é representado por essa partezinha que está dentro da componente conexa. Então, acrescente extremidades S que tem cauda na mesma componente do que o R. Então, tipo, se você pega um outro raio e se pergunta qual que é a componente conexa que tem uma cauda desse raio, quando eu retiro o S do grafo, se a resposta for a mesma que está aí, se for C S de R também, você acrescenta essa extremidade nessa vizinhança básica que a gente está tentando construir. Então, a imagem é mais ou menos essa aí. Repara que isso está bem definido, qualquer representante, se você pegasse um outro raio equivalente a S, você obteria que ele está na mesma componente conexa, equivalente a S. E, certo, tipo, essa é a cara da vizinhança básica nas extremidades, nos pontos do infinito. agora, considere o corte, as pontes que estão ligando a componente conexa que está ali à direita e a componente conexa que está à esquerda, ou seja, o que está na componente conexa do R e o que está fora. A cara do corte é mais ou menos essa, tipo, pontes que ligam as duas coisas. Então, repara que agora a gente já tem aquele conjunto de índice que eu falei que a gente não tinha, então, você vai ter E, E, onde E são arestas, e essas arestas estão no corte determinado por S. Então, para cada Epsilonzinho real que você colocou ali, você vai tomar essa vizinhança, assim. Você vai pegar o vértice que está na componente conexa, medir Epsilonzinho, assim, e aí você pega o interior. Lembrando que cada aresta é uma cópia do 01, então, o que eu estou fazendo faz sentido, certo? Maybe. Então, isso daí é esse conjunto monstro que está ali em cima e é uma vizinhança básica da extremidade coxete R. Certo? Alguma dúvida? Por que você está mexendo, por que você está pondo essas cópias de R nas arestas? Por que a gente não está falando só de vizinhanças de elas serem feitas só pelos vértices? Vai ter alguma utilidade fazer isso aí com as arestas depois? Bom, tipo, nessa aplicação em especial, assim, eu não achei, tipo, uma motivação tão boa para ter esses pontos. A motivação especial vai ser a hora que você tenta dualizar grafos infinitos, aparentemente. Mas, isso que a gente está fazendo para o caso localmente finito, se tem alguém de topologia algébrica, isso que a gente está fazendo corresponde à compactificação de freudental para o espaço M compacto topologia de um complexo do seu grafo localmente finito, certo? No caso localmente finito, a hora que você pega a topologia de um complexo e você se pergunta qual que é a compactificação de freudental desse negócio, vai dar, tipo, esse conceito que a gente está fazendo aí. Para grafos mais complicados, aparecem coisas novas aí. isso já aconteceu na topologia antes desse negócio, certo? Então, por um exemplo, tipo, considera a árvore binária infinita como grafo mesmo, não como consequências. Você pega mesmo o verit e vai ligando com arestas, assim, a hora que você considerar essa topologia só nas extremidades, ela vai ficar parecida com o espaço de counter. Vai meio que ser o espaço de counter. como subespaço do grafo G. Do espaço topológico G barra. Certo? Enfim, você pode começar a... Por exemplo, se tiver dois raios equivalentes que saem do mesmo vértice e vão para uma extremidade no infinito, aí você tem um outro raio que é equivalente a esse raio, então ele vai para o mesmo ponto, e você tem meio que fecha um ciclo lá no infinito. Certo? Isso eu enxergo, mas o meu problema é que isso tudo só depende dos vértices, não tem essa artificialidade das arestas serem uma cópia dos reais. Isso é... Porque, assim, falar que as arestas são reais, você poderia fazer isso no caso do grafo finito também, e eu não estou... Isso está... Talvez isso você ganhe alguma coisa se você fizer uma representação, uma imersão desse troço em algum lugar, mas se você for pensar só do ponto de vista absoluto da coisa, colocar uma topologia que envolve como são as arestas não parece ser muita... De repente, o que me incomodou um pouco foi que só que na passagem quando a gente foi para grafo infinito, não só a gente deixou ter grafo infinito, como as arestas deixaram de ser pares e começaram a ser vistas como intervalos eram um, do tipo... Não sei. Não, é... Ah... Eu não entendi muito bem isso. Isso é incômodo. Por exemplo, você poderia falar... Tipo, convite ou é? Fica nessa vizinhança que você estava mesmo. Volta naquele desenho ali que você estava. Se você não acrescentar a última parte, é um espaço topológico, tem vizinhanças muito bem definidas, acho que você, inclusive, mostra que já é T1, acho, desse seu jeito. Só pensando nos vértices e nas arestas como conjunto de pares. Não precisa... Ah, sim, não. É que um pouquinho... Se você andar um pouquinho mais, você vai ter, tipo, por exemplo, você pode ter um vértice só que entre ele e um raio você tem infinitos caminhos. Então, tipo, imagina... Vou botar na escada. Imagina que o U1 está ligado tanto com o V1 quanto com o V2, com o V3 também, com todos, assim. Então, a gente diz que o U1 ele domina o raio R1. Mas isso é uma relação entre os vértices também. Não vai ter essa coisa da aresta ser um intervalo 0,1? Por enquanto, não. Mas a hora que você pega uma topologia um pouquinho mais fraca do que essa, o raio R1 meio que vai tender para o U1, certo? E aí, pode ser interessante identificar o raio R1 como o vértice U1 nessa topologia. Então, a coisa, tipo, lá no meio, local, e uma coisa no infinito, elas podem acabar sendo identificadas numa topologia mais lá para frente. E isso vai envolver fazer a aresta ser uma cópia do intervalo 0,1? Nessa topologia, tipo, U1, V1, V2, até o infinito R1 vai virar um ciclo já. Se U1 estiver conectado com todos os VNs. E isso também, tipo, generaliza alguns teoremas interessantes. E aí, tipo, isso... O que quer dizer? O que eu estou querendo dizer, na verdade? Tipo, o... Nessa topologia, é quando você pega aqueles épsilons, e eu acho que é essa a sua reclamação, quando você pega aqueles épsilons só como sendo o 1. Você só vai permitir o 1. E aí, o U1 e o R, eles não vão conseguir ser separados a la Hausworth, assim, sabe? O R e o 1, eles vão estar, tipo, muito colados topologicamente. E aí, você vai identificar esses caras e conseguir alguma coisa interessante. É que... Eu não sei se ficou claro para... Eu acho que eu entendi um pouco o que você está falando, mas é que acho que eu estou falando sobre outra coisa. Do tipo, eu entendi que você fazer o caso do raio infinito, tudo bem? Eles serem muito próximos um de cada um. Beleza, tudo bem. O meu problema só é por que a gente vai trocar a aresta, que era uma coisa discreta, por uma coisa contínua. Do tipo... Em alguma... A única vantagem que eu vejo nisso é se você vai querer pegar tipo, meia aresta em algum momento, pegar partes de uma aresta em algum momento e em outro momento não. porque... Bom, em algum momento eu vou definir tipo, circuitos como conjunto de aresta de cópias da esfera unitária dentro desse espaço topológico. Então, tipo... Certo. A esfera já é uma... Um intervalo de algum colado no negócio, assim. Então, tipo... Já está aí? Ficou melhor? É assim, é que assim, por enquanto, assim, a não ser... Tudo bem. Então, vai vir em algum momento alguma utilidade de fazer isso. É que, por enquanto, do tipo, só ficou uma coisa... Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Se você pegasse um grafo finito com cinco arestas do tipo... E fizesse essa coisa de cada aresta virar os reais e aí você tem uma aproximação diferente em cada uma... Tudo bem. É que no caso finito você emerge isso no R3 e vai beleza, assim. Quer dizer, no R3 talvez não, se você não quiser deixar cruzar, você vai ter que subir um pouco de R3. Você começa a esbarrar em um monte de problema porque a hora que você coloca esse trem dentro de um outro espaço topológico e realiza ele, você pode ter acumulações dentro do espaço topológico que você realizou esse trem. Isso não tem nada a ver com o grafo daí. Por isso que eu não estou gostando de colocar esses reais aí, por isso que eu estava contente com os distratos. Não, mas é distrato. Entende? Tipo, eu não estou realizando esse trem dentro de R2 ou de R3 ou qualquer coisa nesse sentido. Eu estou realmente pegando várias cópias e identificando depois. Isso é intrínseco ao grafo. Tipo, não... É intrínseco. Só não... A minha dúvida era só... Pra quê? Dredo, tipo, acrescentou um nível de dificuldade aí que até agora não... Não. Não dá sem lugar. Mas vamos ver. Tipo, vamos ver pra frente. A minha pergunta era se tinha uma resposta fácil. Tipo, pra quê que você quer fazer isso? Porque, por enquanto, não precisou. Se você estivesse trabalhando com tudo discreto, estava tão bom quanto. É, talvez. Você tem a definição de final, de toda equivalência entre raios, tudo isso, tudo no caso discreto. Sem ter que as arestas vão ser cópias dos reais. A identificação, sim. A identificação... A topologia também. Tipo, quer dizer, ela gera uma topologia que é muito parecida do ponto de vista discreto. A questão é do tipo... Bom, tudo bem. Se você vai querer depois discutir alguma coisa dentro disso pra fazer algum caminho e aí quer fazer alguma coisa que lembra a conexidade que sai dos reais, aí isso é interessante. Mas se você não tava interessado nisso, isso aí é uma ferramenta pesada que não tá levando... Não precisa, entendeu? Mas vamos ver. Tipo, eu tô falando assim, aquele exemplo da escada, o exemplo da escada, você pode ver ele como não tendo nenhuma cópia dos reais lá no meio. Simplesmente os vértices são adjacentes, então é um conjunto de pares. As arestas. Tá. Certo? E você define uma topologia, você põe essa topologia que você tá fazendo, tipo, desse jeito, não sei o quê. Nas extremidades. Nas extremidades. Inclusive, se o seu grafo for localmente finito, colocar esses épsilons aí não vai fazer diferença nenhuma. Não. Isso é verdade. Entendeu? Então, do tipo, é isso que tá me incomodando um pouco, assim, do tipo, isso aí só vai fazer alguma, só vai ter alguma chance de fazer alguma diferença quando você for pegar casos bem feios. E aí a minha pergunta era do tipo, a gente vai fazer os casos bem feios? Porque se a gente não for fazer os casos bem feios, dá pra fazer mais fácil. Pô, mas, tipo, a reclamação é o épsilon ou é, tipo, as cópias do épsilon? Tá, cópia dos épsilons. Eu quero... Eu quero... que S2, aí você vai lá no R2, aí você volta pelo R1, aí você vai pra S1 e volta pra S2, eu quero que isso seja uma cópia de S1, entende? Tudo bem, é que você já quis que fosse uma coisa contínua, mas a gente poderia simplesmente falar que isso aí era uma cópia... porque você poderia simplesmente falar que isso aí é um circuito... Ah, bom, você vai querer fazer que o seu problema é que você quer definir o que seria um ciclo infinito. E aí você põe, então, uma... Que vai ser o conjunto de aresa dessa cópia da esfera. Porque senão você vai precisar acumular vértices em outro lugar e, tipo, isso não faz sentido. Pro grafo, pelo menos. Não faria sentido você fazer que isso aí é uma... É a compactificação, deixa eu ver, de um ponto dos inteiros. É que você não tem os dois caminhos, talvez você crie os dois caminhos. Tudo bem, vai, ok. Não, é, vai ser... Acaba sendo meio que isso que, tipo, o que você falou agora vai ser meio que a compactificação de fly dental na hora que você vai aumentando, tipo, o M compacto. Tipo, é, nesse caso, é, mas nem sei. É, entendeu? É o meu... Vamos lá, eu acho que acrescentou uma dificuldade que talvez para os casos que a gente vai estar interessado ela não é necessária. Mas tudo bem, isso define alguma coisa. Beleza. Essa é a primeira topologia das quatro lá que eu falei, que é a mais fina de todas. E aí você vai retirando vizinhanças até obter um negócio diferente. Então, a gente vai definir agora círculos, circuitos. Se eu chegar em pentes é porque eu fui longe demais. Não sei como está o tempo. A gente vai definir círculos como cópias de... É, só atrapalhar de novo. Eu acho que, assim, dado o tempo, qualquer coisa, acho que na hora que você vê que fechou um assunto, acho que você pode pensar parar, assim, ou alguma coisa do tipo. Eu acho que fica dividido bem. Não precisa parar agora, eu estou falando. Eu vou falar assim, daqui para frente, onde você achar que você pode parar, acho que está bom já, que já deu uma hora e meia. Vai dar uma hora e meia daqui a pouquinho. Bom, eu vou parar no teorema, então. Aqui já. No site. O que a gente está querendo é generalizar aquele teorema sobre gerar o espaço de circuitos. E aí, o que eu estou tentando argumentar aqui é que o conceito bom de circuito vai ser esse daqui. Então, círculos vão ser cópias da esfera unitária dentro desse espaço topológico que a gente acabou de definir. E circuitos vão ser cogidos de arestas dentro desses círculos. Então, já vale um comentário que se uma aresta tiver um ponto em comum com um círculo, com uma cópia de S1 dentro desse espaço, essa aresta, por argumento de conexidade, essa aresta inteira vai estar incluída no circuito. Certo? Então, esse conjunto de arestas que estão dentro do círculo faz sentido e pode ter extremidade nesse negócio também. E aí, o que é isso? E aí, o que é isso?